Oi, 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 tá chegando pra vocês, mas não tá chegando na caixa, né? Oi, agora sim. Agora sim, só preciso colocar o banner aqui. Vamos lá? Antes ele vai dar uma palavrinha pra vocês, tá? E aí depois a gente faz a foto. Pode ir lá, Flávio. Tá, deixa eu aumentar só o som. Pode ir lá, pode ir lá. Olha, meu segundo contato com vocês, né? Um foi a semana passada, acho que quinta ou sexta, hoje o segundo. E o momento hoje é um momento bastante oportuno. E acho que eu sou apenas um quadruvante de novo, né? Porque aqui as pessoas que têm uma importância muito maior é o pessoal técnico, o pessoal que joga, o pessoal que dirige. E eu tô aqui na função de quase que um mestre de cerimônias, mas bastante feliz. Porque em 2005 eu era vice-presidente do Corinthians e o Emerson Piovesan, que tá aqui com a gente, era já o responsável por uma área importante do clube. E naquela ocasião o Corinthians cedeu uma das suas maiores promessas. Por uma série de circunstâncias, houve a transferência do jogo pro exterior e ele ficou 11 anos fora. Ele pode falar dessa trajetória, ele pode dizer de quanto importante foi. E eu acho que pro Corinthians o mais importante é que a gente tem de volta um jogador 11 anos mais experiente, 11 anos mais completo. Um jogador que há dois anos estava na Copa do Mundo, disputado aqui no Brasil, entre um grupo bastante seleto do futebol brasileiro e que agora retorna. Eu acho que eles estão muito felizes, nós estamos, o pessoal técnico também. E tá aqui uma pessoa que a gente demorou um pouquinho pra fazer esta cerimôniazinha. Por quê? É rápida a explicação também. Não adianta a gente ficar atropelando. Mas só falta um detalhezinho, só falta uma assinatura. Só falta não, é tudo. Então você tem, às vezes, uma negociação iniciada, uma negociação quase pronta e daqui a pouco ela não dá certo por um pequeno detalhe. Então esse cuidado, todos vocês já estão sabendo que a semana passada ele já esteve aqui, já conversou, já conviveu, já almoçou, já conhece praticamente todo mundo, mas esta confirmação oficial foi feita ontem e hoje a gente tem a consolidação da presença dele fazendo parte de um elenco e fazendo parte de um grupo que vai trabalhar o ano que vem com a gente. Ainda temos novembro e dezembro, mas a presença dele é bastante importante para aquilo que se pretende alcançar no ano de 2017. Jô, à vontade, eu vou passar a camisa para o Jô e aí vocês fiquem à vontade com ele também. Jô, à vontade, eu vou passar a camisa. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jô. Seja bem-vindo. Boa sorte aí nesse retorno. Você foi o jogador mais jovem da história do Corinthians, atuado no profissional, um pouquinho mais de 16 anos. Muita coisa aconteceu para você, muita coisa aconteceu para o Corinthians. Queria que se você, nessa primeira resposta, se você pudesse lembrar um pouquinho de como foi aquele começo que, para um garoto, devia ser uma coisa espetacular, talvez até dando um pouquinho de medo ali do que poderia acontecer para esse jogo que está voltando hoje. de que diferença é, um jogador mais experiente, como você falou. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por esse retorno. Agradecer a minha esposa por esse período que está comigo. agradecer ao presidente, ao diretor, a todos os funcionários do clube por estar me recebendo de volta. Como você falou, passa um filme na cabeça. Eu sentei aqui agora, realmente a emoção bate bem forte, porque eu nasci aqui no clube. Eu cheguei no Corinthians, eu tinha 7 anos de idade. Meu primeiro treinador foi o Paulo Borges. Então, eu tenho uma história dentro do clube. E retornar depois de 11 anos fora, a alegria é muito grande. Eu lembro de quando, meu primeiro treino no profissional, realmente o primeiro treino foi em 2002. Eu lembro que eu era o Parreira ainda, eu só treinei. Eu só subia do profissional para treinar e com 15 anos de idade não é fácil. Você já está entre os profissionais, entre grandes jogadores na época que tinha e com 16 anos sem estrear. Eu era ainda um garoto, morava na periferia de São Paulo, ainda brincava, soltava pipa. E de um tempo para o outro, comecei a jogar futebol profissional com uma responsabilidade muito grande. Então, para mim, foi tudo muito rápido. Na minha vida, o que aconteceu aqui no Corinthians, depois eu fui para fora. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, mas tive pessoas do meu lado que me aconselharam bastante. Erros aconteceram. Fato, como qualquer ser humano comete erros, só que com o status de um jogador de futebol, você é meio visado. Mas tudo isso já foi superado, estou de volta para a minha casa, onde eu nasci, onde eu cresci. Muito feliz por estar aqui. Espero poder, na minha volta, dar o meu melhor. Você citou aí, erros aconteceram. Eventualmente, essa pergunta vai acontecer para você também. Até porque nós tivemos aqui há poucos dias o Guilherme, que é um ex-companheiro seu de Atlético, e vai ser seu companheiro aqui de novo, dizendo assim, olha, estou muito feliz, o Jô mudou. E a gente tem ouvido muito isso, né? Se mudou é porque alguma coisa estava errada. Então, eu queria que você passasse um pouco para a gente por que você mudou, o que você mudou, e para você ser um novo Jô, para melhor. Na verdade, quem me conheceu há muitos anos atrás, conhecem o meu caráter, conhecem a minha índole. É que, às vezes, no futebol, você traça um caminho que eu acho que não é o caminho correto, né? Foi o que, não só comigo, como muitos acontecem, até o próprio ser humano, você dá uma deslumbrada, né? Mas eu encontrei Deus na minha vida, né? De dois anos para cá, as coisas fora de campo se ajeitaram, né? Mas, como eu falei, foram erros, erros que eu reconheço, né? Eu acho que, quando o ser humano reconhece o erro, eu acho que é o mais importante. Então, eu superei, passei por cima de tudo isso. Hoje, eu sou uma pessoa que eu era, né? Que era no meio do caminho, eu só me dizia, mas, graças a Deus, Deus me colocou no caminho de volta. E eu estou muito feliz, a minha família sempre me apoiou. Amigos, realmente, de verdade, sempre esteve do meu lado, sempre me apoiaram. Então, eu estou muito feliz hoje. Hoje, eu vivo uma outra vida, né? Hoje, eu mais concentrado, mais família mesmo, né? E, dentro do futebol, não sou velho, só tenho 29 anos, né? Porque já estou com 14 anos de profissional, comecei com 16. Mas, tenho muita ainda lenha para queimar, tenho muito, muito, estou com muita vontade, muita dedicação para poder, nessa minha volta, poder dar a volta por cima, realmente voltar a fazer gols. Então, é, eu estou bem, muito, muito feliz. Jô, aqui. Você sabe da responsabilidade que é vestir essa camisa, né? Você foi revelado aqui. E o Corinthians tem uma dificuldade muito grande hoje com os seus atacantes, de marcar gols. Você sente da torcida que você pode chegar como o salvador da pátria para ser esse artilheiro que está faltando aqui no time do Corinthians. Depois da saída do Wagner Love, passou o André, tem o Romero com essa possibilidade de ser artilheiro. É o artilheiro na temporada. Mas, você sente nas suas costas essa pressão de ser o camisa número 9 para chegar e resolver na próxima temporada? Primeiro que eu não sou o salvador da pátria, né? Eu sou mais um jogador que estou chegando para ajudar. E, é claro, cada um pensa de uma maneira. Mas, eu vejo que aqui tem grandes atacantes. Então, tem o Gustavo, que tem um potencial muito grande, né? Apesar de ser jovem, ter 21 anos. Mas, eu vejo ele como um bom jogador. Tem o Guilherme, que apesar de não ser um centroavante, faz bem essa função. Tem o Romero, que também faz. Então, eu não vim aqui para ser o salvador, né? Eu vim para ser mais um jogador, mais um atacante para brigar pela posição, né? Ajudar o Corinthians. Mas, é claro que você voltando depois de 11 anos, já com uma certa experiência a mais, é claro que a responsabilidade aumenta um pouco. Mas, eu com uma sabedoria, com treinamentos, com dedicação, eu vou conseguir superar tudo isso. 11 anos atrás, você treinava ainda na Fazendinha, ainda lá, no Alfredo Schurin. E, agora, você volta com essa estrutura diferente. Você vê aqui o CT do Parque Ecológico do Tietê. Antes, tinha containers. Era bem diferente a situação. Hoje, você volta e de que jeito você enxerga o Corinthians? Dentro e fora de campo? O Corinthians sempre foi grande, né? Como eu citei antes, o Corinthians sempre foi um clube grande, onde se exige muito do jogador de responsabilidade, né? E cresceu. Cresceu. Hoje, eu tenho uma estrutura que é realmente muito boa, porque eu passei por alguns clubes na Europa e posso falar que são poucos clubes que têm uma estrutura dessa. Então, o Corinthians, dentro hoje, do CT, cresceu muito. Antigamente, como você falou, tinha containers, era complicado, tinha chuveiro gelado. Mas, o Corinthians é assim, né? Você viver o dia a dia, você estar aqui, você estar presente, realmente, de corpo e alma. E, hoje, essa situação é muito grande de voltar e ver essa estrutura maravilhosa que o Corinthians oferece. Jô, aqui à sua esquerda. O jogador, geralmente, nessa época do ano, ele espera para definir um clube, para ver se o time está na Libertadores ou não está no outro ano. O Corinthians está nesse limiar, né? Queria que você explicasse essa escolha. Não importa tanto, assim, qual competição que o Corinthians vai disputar por ser o Corinthians? O Corinthians é, como eu falei, minha casa, né? Quando realmente surgiu a possibilidade de voltar, independente de que colocação que esteja, em que divisão que esteja, eu não poderia pensar duas vezes, né? É um clube que me projetou futebol. Então, eu tenho certeza que foi a minha melhor escolha no momento. E você falou que os seus problemas eram fora de campo, que você encontrou o evangelho, né? E deu uma melhorada. Você pensa em, de repente, evangelizar uma galera aí do time, Jô? Olha, o que eu puder, como cristão, o que eu puder fazer pelas pessoas, eu vou fazer, né? Isso aí é bíblico, então a gente tem que ajudar o próximo, né? Mas aqui eu encontrei um grupo bom, um grupo jovem, né? Mas um grupo bom. Então, o que eu puder falar, do amor de Deus, eu vou falar, né? Mas eu acho que eu estou aqui, primeiramente, para ajudar dentro do futebol. Eles estão numa reta final. Eu, com um pouco da minha experiência, o que eu puder passar para eles para poder classificar, eu vou fazer, porque é uma função minha, né? Jô, tudo bem? Seja bem-vindo ao Corinthians. Eu lembro que, quando você foi revelado, você não era tão, esse camisa 9, você jogava, tinha muita velocidade, jogava aberto também. Mas, de uns tempos para cá, você vem jogando como um camisa 9. De fato, você veio para ser centroavante no Corinthians? Você tem alguma preferência de posição? O que você pode falar sobre isso? É, eu pesava 69 quilos, né? Era bem magrinho, era rápido. Depois que eu fui para a Europa, você acaba não jogando em uma só posição, né? Você acaba tentando jogar em outras posições e foi onde eu acho que eu me encontrei melhor, né? Que foi como centroavante. E já tem anos que eu estou fazendo essa função, mas, se for preciso, jogo pelas beiradas, jogo como segundo atacante. Mas, é onde eu acho que eu me sinto melhor, onde eu, na maior parte da minha carreira, onde eu fiz sucesso, foi jogar um centroavante. Quando o Corinthians anunciou que fecharia um contrato de 3 anos com você, muito torcedor achou que talvez pudesse ser um erro, assim como foi com o Christian. Que o contrato mais curto talvez fosse a melhor opção. Eu vejo que você está em forma, assim, magro, não sei o seu condicionamento físico. Mas, o que você tem a dizer a essas pessoas que acham que talvez esses 3 anos de contrato sejam muito arriscados? É difícil você agradar a todos, né? Acho que nem Jesus Cristo, quando esteve na Terra, não agradou a todos. Não sou eu que vou agradar, mas eu acho que eu fiz os 3 anos de contrato por merecimento também. Apesar de não ter jogado nos últimos 3 meses, mas eu vim de um mercado chinês, só desde o dia 17 de julho que eu não jogo uma partida oficial. Então, eu já mostrei, como o diretor acabou de falar, eu joguei uma Copa do Mundo, né? Tem 2 anos atrás, pode ser que alguns questionem muitas coisas, mas eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que me dedicar. Como você falou, eu estou me cuidando, me cuido mais. Hoje, fisicamente, não estou muito abaixo, apesar de estar 3 meses parado. Então, eu tenho me cuidado, eu tenho me dedicado. Então, pode questionar, mas eu acho que eu fiz um bom contrato, Corinthians está feliz com isso também, eu estou feliz e a gente tem que seguir a vida. Mas você entende que possa existir alguma desconfiança? Não só por isso, mas até pela questão do comportamento, tudo que você falou. Você entende que você vem para provar que você mudou, ou você não liga muito para a questão de desconfiança? Eu tenho que mostrar meu futebol, que eu sempre mostrei. Fora de campo, eu não tenho que provar para ninguém, acho que Deus sabe do meu testemunho, Deus sabe da minha vida fora de campo. Vocês vão notar, alguns vão ver. Eu tenho que fazer sim, agora eu tenho que provar que eu vim para fazer o melhor, que eu vim para fazer gols, que eu vim para correr, para me dedicar. E isso, depois, é até aceitável, críticas, elogios, enfim. Eu sou jogador de futebol, jogador de futebol é aberto para isso. Mas eu tenho que, dentro de campo, mostrar o meu valor. O teu parâmetro é o que você fez no Galo em 2013? Você acha que é possível você buscar uma performance parecida? Olha, é possível. Eu posso até falar que é possível mais, porque hoje, como eu falei, hoje me cuido mais, a alimentação é melhor, hoje eu descanso mais, então é possível fazer mais. O jogador tem sempre que buscar mais, os objetivos têm que ser grandes na vida. E quando se trata de Corinthians, você tem que fazer o seu máximo. Mas, voltando a fazer um bom futebol, que nem eu fiz no Galo, onde me levou a seleção brasileira, uma Copa do Mundo, sem dúvida, vai dar uma alegria muito grande. Mas eu pretendo fazer mais, pretendo me dedicar muito mais do que foi no Atlético Mineiro. Joaquim, bom dia, sucesso na sua nova jornada, novamente com a camisa do Corinthians. E até em cima dos números que ele citou do Atlético, voltando um pouco mais para trás, na temporada de 2006, 2008, quando você atuava no CSK, você fez 44 gols. Depois, no mercado de Dubai, China, você fez 25 gols. Então, são números de um futebol que não serve para parâmetro, na opinião do brasileiro, para um meio comparativo. Dá para melhorar esses números, agora vestindo a camisa do Corinthians? E já vou emendar uma outra pergunta, aproveitando a presença do Flávio Adalto aí, já que as coisas não estão boas lá para o lado do Boca, que está fora da Libertadores também. Dá para trazer o Tevis também aí, conversar com o Tevis aí, para poder fazer essa dupla de ataque, como foi em 2005 com o Jô? Olha, você falou de 2006 e 2008, né? Fazem muito tempo. Realmente, na Rússia, eu tive números muito bons, né? Mas, depois eu fui para a Inglaterra, depois de ter passado três anos na Rússia, um futebol que não era um futebol muito vistoso, né? E cheguei na Premier League, onde, para mim, é a melhor liga que tem, né? Os números não foram muito bons, mas foram experiências boas que eu trouxe para a minha carreira. Depois, os números foram consideráveis, depois, quando eu passei pelo Everton, inclusive, depois no Atlético, enfim. Mas, tudo isso foi no passado, né? O que eu tenho que pensar agora é no futuro, é com o Corinthians, é fazer bons jogos, fazer gols, para poder voltar da alegria a essa torcida. Jô, aqui. Ah, tem um rabinho de pergunta. Olha, rapidamente, curto, né? Sem me alongar. O futebol é feito de oportunidades. Em relação a Tevis, eu não vejo essa oportunidade. Então, muito pouco a dizer. Não vejo essa oportunidade. Agora sim. Jô, você, por questões burocráticas, deve estrear só o ano que vem, 2017, provavelmente no Campeonato Paulista. Como é que vai ser esse resto de trabalho aqui? A maneira como é que você já conversou com a comissão técnica, esse processo de reintegração ao grupo, como é que você vai trabalhar a parte física, a parte técnica, nesse finalzinho de ano? É, a ideia, a ideia deles é aprimorar a parte física, né? Até porque eu fiquei três meses aí parado. Eu vinha treinando, mas é muito diferente, né? Você treinar sozinho e treinar com o grupo, né? E como eu não vou jogar, eles aproveitando essa oportunidade, fazendo a parte física, a parte de campo, né? Para poder, eu já ir me adaptando ao trabalho, ao elenco. E isso, para mim, é muito importante, né? Eu pedi para também continuar a parte física, porque é o que eu quero aumentar, né? É o que eu quero aprimorar mais, que é parte técnica, isso aí você vai conforme o tempo, mas esse é o trabalho, né? É aprimorar a parte física, conhecer o elenco, né? E se enturmando para poder entrar de férias, não entrar muito abaixo, porque vai ter um período de férias, para votar em janeiro, estar em condições boas. Jô, boa tarde. Aqui. Eu queria saber de você, quando você teve o estalo de mudar de vida? Foi um conselho dos seus pais? Foi algo que você se pegou na tua vida desempregado, sei lá, precisando voltar ao futebol, render em alto nível, como você sempre rendeu? Como é que foi esse estalo dessa mudança? Olha, foi em 2014, final de 2014, né? Depois de ter jogado a Copa do Mundo, retornei ao Atlético e não vinha fazendo bons jogos. Minha vida pessoal acabou tendo problemas, né? E fiquei muito tempo sem fazer gol. Então, acabou que, quando eu fui de férias, sozinho, né? Você acaba realmente repensando, e foi onde eu encontrei Deus, no meu caminho. Foi o início de 2015, quando eu retornei ao Atlético, a partir dali, eu comecei a realmente dar valor à minha família, aos meus pais, à minha esposa, ao meu filho, né? E aí foi quando, realmente, eu parei para pensar que eu poderia estar jogando a minha vida no lixo, né? E até a minha história dentro do Atlético Mineiro. E foi dali que eu comecei a procurar o caminho de Deus, e comecei a encontrar direção, e foi onde tudo voltou a melhorar, tudo voltou a ter uma direção. Então, foi no final de 2014 que eu encontrei, realmente, a paz fora de campo, onde as coisas, extracampo, já não faziam mais parte do meu cotidiano, né? Até mesmo nos jornais. Então, aí foi quando mudou a minha vida. Foi no final de 2014. O fato de você não jogar esse ano e ter um pouco mais de três meses aí, de pré-temporada para o ano que vem, você acha que você pode largar na frente dos demais, até companheiros de Corinthians mesmo, você vai ter uma longa preparação e vai estar muito bem em 2017. É mais ou menos por aí? Olha, pode ajudar bastante, né? Porque... Mas eu tenho alguns jogadores que, nas férias, eles se cuidam, eles treinam, né? Mas esse fator de eu estar já treinando, desde agora, e provavelmente nas férias eu também não vou parar, vou continuar treinando, vai melhorar bastante o meu desempenho na pré-temporada, né? Agora, o restante aí vai depender de mim, né? Continuar forte, continuar treinando bem para poder realmente começar o ano bem. João, você fez um caminho da China para o Corinthians, e o Corinthians está de olho em outros jogadores que estão lá, por exemplo, falou muito agora do Wagner, nessa última semana. Não sei se você conhece ele, ou não, mas se for pedido para você passar algum conselho, ligar para ele, o que você falaria para ele fazer esse mesmo caminho que você tentar convencê-lo, você faria ou já fez? Eu não sei em que pé está a situação do Wagner, mas como jogador eu posso falar que é um excelente jogador, eu tive a oportunidade de jogar com ele na seleção de base, joguei contra algumas vezes ele no Fluminense, joguei contra ele agora na China, e o conselho que eu tenho que dar é que se estiver tudo bem encaminhado, que venha, porque é um clube fantástico, onde ele vai poder mostrar o futebol que ele sabe, é uma boa pessoa, e a gente vai torcer para que tudo dê certo. Bom, você disse que escolheu o Corinthians, porque é a sua casa, você começou aqui, mas o quanto que estar na Libertadores é um atrativo para jogadores que não foram do Corinthians, mas para escolher o Corinthians em 2017, o quanto que é fundamental essa classificação para Libertadores, o quanto que é um atrativo para um jogador de futebol disputar essa competição e escolher o clube? Sem dúvida, você já jogar no Corinthians, você já tem um atrativo já muito bom, e jogar uma Libertadores pelo Corinthians é uma coisa fantástica, então acho que o jogador quando chega e olha e fala que vai ter a oportunidade de jogar a Libertadores, realmente é fantástico. eu joguei pelo Atlético, fui campeão, fui artilheiro, e eu sei o quanto que é importante para o clube jogar uma Libertadores, e vou torcer muito esse resto do ano para que possa o clube se classificar para Libertadores, para que eu possa jogar mais uma Libertadores, eu sei o quanto que é importante, mas é muito bom, é muito bom você jogar uma Libertadores, e o Corinthians também jogar uma Libertadores é realmente fantástico. O Jô, tudo bem? Como é que foi esse período do Jô como torcedor do Corinthians, acompanhando as grandes conquistas do clube nos últimos anos, a Libertadores, o Bimundial, o Brasileiro, o Paulista, tudo o que o Corinthians ganhou nesses últimos anos? Olha, eu realmente nunca neguei, que eu sempre fui corintiano, desde pequeno, e até mesmo, esse tempo fora, sempre torci, até teve uma situação curiosa, que quando o Corinthians caiu em 2007, eu estava na Rússia com a minha esposa, e eu realmente fiquei triste, e ela viu que eu fiquei triste, e ela falou, pô, mas por que você está triste? Eu falei, pô, porque o clube do meu coração caiu para a segunda divisão, é difícil, eu passei pelo clube, tive história ali, então, realmente, eu sempre fui um torcedor, eu sempre acompanhei, sempre tive amigos dentro, jogadores que sempre passaram por aqui, e a gente sempre conversava, então, realmente, esse período que eu passei, eu nunca deixei de ser torcedor, e nunca vou deixar, porque o Corinthians realmente marca, e sempre marcou a minha vida. São interessantes histórias, jogadores que vêm ao público, e dizem que mudaram de vida, dão um testemunho, o que você diria, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, aquele garoto de 16 anos, diria o Jô de 29 hoje? Juízo, esquece a palavra, às vezes, às vezes, você se pega em momentos, na adrenalina, e faz coisas que, de repente, até mesmo, do seu subconsciente, você não queria fazer, mas, na empolgação, você acaba fazendo, então, eu diria juízo, hoje, com mais cabeça, mais tranquilo, mais centrado, eu reflito bem nos meus erros, que eu fiz no passado, e claro, com a ajuda de Deus, hoje na minha vida, eu tenho uma direção melhor, mas, acho que a palavra-chave, seria juízo. Jô, o que você se lembra do dia, que você tinha 16 anos, 3 meses e 26 dias, que você estreou, você tinha consciência, de que estava fazendo história, naquele dia, todo mundo te avisou, você vai ser o cara mais novo, vai estrear no Corinthians, ou você não sabia, você soube depois, o que você lembra daquele jogo, com 16 anos, 3 meses e 26 dias, e daquelas pessoas, que estavam no time, você manteve contato com alguém? Mantenha ainda com alguém? O que eu lembro muito bem, é uma frase que o Robert, sempre dizia para mim, que é acreditar, acreditar no sonho, e tudo aquilo ali, para mim, estava começando, um sonho, e realmente, eu não sabia a proporção, que eu queria tomar, então, eu com 16 anos, fazer o meu primeiro gol, a alegria, foi imensa, eu fiquei, não sei se, dois, três meses ainda, me pegava sozinho, vendo os jornais, que realmente, foi um impacto muito grande, para mim, mas o que eu lembro muito bem, era sempre, sempre o Robert, sempre falava para mim, ele é uma pessoa que me ajudava muito, o Renato Abreu, tenho muito contato com ele, tem até uma pizzaria no Rio, que eu sempre falo com ele, para comer uma pizza lá, e aí, os da base, que sempre teve comigo, que é o Endel, é o Coelho, que hoje é auxiliar técnico sub-20, que é o Fininho, que é o Wilson, Bobô, são pessoas que ainda, a gente tem um contato, naquele grupo maravilhoso, mas o que mais me deixou marcante, eram as palavras do Robert, que sempre falavam, em acreditar nos meus sonhos. Jô, boa tarde, você não está enganado, em 2004, você trabalhou com o Osvaldo, de Oliveira, por aqui também, você falou que você mudou, que o Corinthians mudou, queria saber como é que foi esse contato, com ele agora, nesse retorno, ele também mudou, ele continua o mesmo? O Osvaldo é uma pessoa, maravilhosa, naquela ocasião, eu era muito novo, a gente não conversava tanto, mas ele sempre foi essa pessoa, carinhosa, realmente um pai, ele é assim com todos os jogadores, ele não tem exceção, de tratar um de um jeito, um do outro, desde quando eu conheci ele, até hoje, sempre, quando a gente se encontrava, como adversários, ele até brincava, e falava, um dia a gente vai voltar, a trabalhar junto, e está aí essa oportunidade, hoje, eu já mais maduro, a gente já conversa, pelo pouco tempo que eu estou aqui, a gente já conversa um pouco mais, mas sempre foi um treinador fantástico, uma pessoa maravilhosa. E dos caras que passaram pelo Corinthians, nesses 11 anos em que você ficou fora, muita coisa mudou aqui, o Corinthians conquistou muitos títulos, qual é o cara em quem você se espelha, nesses últimos 11 anos, que você quer ser igual agora, nessa nova trajetória aqui no clube? Olha, um cara que eu já acompanho, bem antes de ter vestido a camisa do Corinthians, é o Ronaldo Fenômeno, eu sempre, você pegar minhas entrevistas bem antigas, um ídolo que eu sempre falei, foi o Ronaldo Fenômeno, isso aí, e quando ele viste a camisa do Corinthians, então, para mim, foi maravilhoso, então, sempre, dentro de campo, sempre foi uma referência para mim, sempre foi um ídolo, e sem dúvida, o que ele fez aqui no Corinthians, ele mudou realmente, o Corinthians já sempre foi grande, mas o que ele fez, a estrutura, o que ele trouxe para o Corinthians, as ideias, realmente deixou o Corinthians maior ainda, então, ele foi sempre uma referência, que eu sempre trouxe para a minha carreira. Jô, aqui, você está chegando numa semana de clássico, você não vai jogar ainda, e eu queria te perguntar, o que você lembra do seu tempo de Corinthians, clássico com São Paulo, e você acha que o time do Corinthians de hoje, é muito mais forte do que o de São Paulo? Olha, eu disputei alguns clássicos, contra o São Paulo, não me recordo os números bem, mas, não tive tantas vitórias assim, mas, tive alguns clássicos marcantes, mas hoje, hoje eu vejo duas equipes boas, duas equipes qualificadas, hoje, na tabela, cada um, buscando o seu objetivo, mas, eu creio que vai ser um bom, um bom jogo clássico, trata-se de Corinthians e São Paulo, né, o Corinthians tem total condições de ir lá, no Morumbi, e ganhar, mas, vai encontrar um grande jogo, uma dificuldade muito grande, porque o São Paulo também tem um ótimo time. valeu, valeu, Obrigado.